Música Porra Sempre que eu vou E as drogas cubanas entram de uma mala No meu pala Ela quer foder Ela quer lazer Essa bitch gosta do chowdre Vai pagar pra ver Tudo que ela faz é castigar Ela quer se entrar pra minha tropa Ela quer foder Tudo que eu faço negro sempre ora Boto o joelho no chão em pensar Meu Deus proteção divina Aos meus manos e aos meus Que a minha família se livre de toda a inveja Que queira sugar quando eu tiver lá nesse sol Música